Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é extraordinário como este Governo, depois de ter estado às portas do inferno, agora parece ser ressuscitado com um fervor dos seus apaziguados nunca visto. Devo dizer-lhe que nunca vi o CDS tão integrado, tão empenhado na defesa do Governo, nunca vi o CDS tão empenhado, mas é extraordinário, é extraordinário, porque parece que agora temos não um Governo PSD-CDS, mas um Governo CDS-PSD, afinal nesta bancada já há alegria. Mas vamos ver os argumentos e a seriedade dos argumentos. Várias vezes ao longo destes dois anos as bancadas da maioria se viraram para esta bancada aqui ao lado e diziam, estas são as propostas para resolver o buraco que vocês deixaram. Pois hoje aqui o Bloco de Esquerda diz à maioria PSD-CDS que esta proposta que hoje trazemos aqui a debate serve para resolver o buraco que vocês estão a criar. Que vocês estão a criar. Dívida que vai chegar a 140% do PIB. 140% do PIB. Dizia-nos a Sra. Deputada Cecília Meireles, mas alguém acredita que se pode pedir a quem nos emprestou dinheiro, que nos emprestaram 100 e agora vamos pagar apenas 50, 70, 80, 90, no fundo vamos pedir um desconto, mas alguém acredita que nos vamos levar a sério, que as pessoas nos vão respeitar? Pois Sra. Deputada, lembra-se dos pensionistas, aqueles que emprestaram ao Estado para poupar para a velhice e a quem o CDS dizia que protegiam? Esses emprestaram ao Estado e vocês roubaram, mas não pagaram nem 90, nem 70, é muito menos aquilo que estão a pagar, fruto das vossas políticas, políticas que cortam a quem deviam estar a respeitar. A esses não ouvi a Sra. Deputada a responder, não ouvi, afinal onde está o respeito pela palavra? Não existe, simplesmente, pois esta é a confiança que deveria existir. Dizia-nos uma outra coisa curiosa, é que tentando até diminuir, achincalhar a proposta do Bloco de Esquerda, bem que achava o Bloco de Esquerda, com estas propostas, ia mostrar o crescimento que já não se via há 40 anos, o investimento que já não se via há 40 anos. Sra. Deputada, o que nós vemos hoje é o desemprego que já não víamos há 40 anos, é a recessão que já não víamos há 40 anos. E o que diz sobre isso? O que diz é que continuamos a cavar cada vez mais fundo o buraco do país. Ora, nisso é que nós não queremos, isso é que nós não aceitamos. Eu até aceitava discutir modelos de crescimento, aceitava discutir modelos de crescimento todos. Declaro, e parece-me claro também para toda a gente, que aquilo que nos trouxe aqui sobre a visão do Bloco de Esquerda acerca do modelo de crescimento foi uma caricatura que nos quis trazer, mas esse é o espaço de retórica política. Mas eu admito uma coisa, é que neste debate sobre modelos de crescimento falta ver o modelo da maioria, porque nós o que vemos na maioria é o modelo de empobrecimento. Esse sim, vocês provaram, sabem fazer, agora de crescimento nem uma linha, nem uma palavra. E era disso que nós cá gostávamos de ouvir. Diz-lhes a Sra. Deputada. Bem, mas nós temos de ter uma capacidade de falar com os criadores. Uma reestruturação seria a saída da zona euro, não nos levariam a sério. Sra. Deputada, reestruturação da dívida pública foi exatamente, pela mão dos criadores, o que a Grécia fez. E é exatamente para onde nos estão a conduzir, com ou sem segundo resgate, com ou sem programa calcular, ajoelhar o país à mão dos criadores. Esse é o plano de crescimento do PSD e CDS, esse é o resultado das políticas que estão a conduzir. Vai haver uma reestruturação? Não tenha dúvidas. Uma reestruturação da dívida pública existirá. Pergunta qualquer economista. Aliás, eu não acredito que a Sra. Deputada, conhecendo estas matérias, não tenha exatamente essa ideia. Reestruturação existirá. Olhemos para a Grécia. O resultado do que nós estamos a levar é o caminho que a Grécia já percorreu. E teve uma reestruturação, exatamente aquela que deixou o país pior. Por isso falemos a sério. Olhemos para o problema que existe. Ouçamos Carlos Moedas, por exemplo, se não querem ouvir outras pessoas. Mas ouçamos também Manuela Ferreira Leite. Ouçamos todas e todos aqueles economistas da direita à esquerda que dizem que esta dívida não é pagável. E se ela não é pagável, tem de ter uma resposta. A do Bloco de Esquerda é clara. Renegociar a dívida. Ter a certeza que temos capacidade de olhar para os criadores e dizer que há um país que não aceita amputar o seu futuro para pagar a especulação. Que há um país que quer discutir o seu futuro e não o coloca na mão daqueles que especularam sobre a sua dívida. Mas dizer também com todas as letras, há aqueles que dizem que assinaram memorandos para resgatar o país, que não há nenhum resgate no memorando da Troika. O que há é o empurrar o país para o mundo. Não nos deram a mão, colocaram-nos o pé em cima. É exatamente disso que nós estamos a falar. E ou rompemos com isso, ou temos a voz de dizer na Europa que os países não são ratos de laboratório e têm pessoas, têm povos e têm voz, ou nós vamos continuar por este caminho do desastre que PSD e CDS sabem que teremos pela frente. Termino, Sr. Presidente. A proposta do Bloco de Esquerda é clara, séria. Aliás, a única alternativa em cima da mesa. Porque aquela que a maioria nos traz, já todos nós percebemos. Não é alternativa porque não tem saída, não é alternativa porque não tem governo, por muito recostado que ele seja, e não é alternativa principalmente porque não tem povo. E é exatamente por isso que fogem às eleições. Disse. Obrigado.